Oi meus amores, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo, espero muito que vocês curtam, gente Estou indo lá na casa da minha mãe, não só eu, mas como Sofia, Isaac e o Daniel A gente comprou um presente pra minha mãe e eu não vou estar mostrando agora pra vocês não É um presente sempre, né? Porque é dia das mães, então a gente comprou um presente pra ela A gente vai lá visitar ela e vai voltar amanhã, vou tentar filmar um pouquinho do nosso dia lá também, né? E é isso, vambora pro vídeo, já deixa ele lá, inscreveu no canal, ative o sininho pra você não perder nem o vídeo É isso aí pessoal, vamos que vamos Ele vai quebrar os copos, né? Daniel com cinco cores, cinza, branco, marrom, azul Vai, o que é isso aí? Nossa Tá com o dente mesmo Joga lá, casa lá Lá dentro, né? Parece que é um sacudão Vamos Já estamos aqui no ônibus Balança pra caramba esse ônibus Barulhada E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Já chegamos aqui, pegamos aquela van ali, ó. O bom daqui, gente, é que esses ônibus tudo vermelho aqui, na rodoviária, é tudo de graça. Você anda por todo lugar aqui, é tudo de graça, né, Daniela? Pegar o ônibus. Você vai pra vários lugares, não tem nada pra fazer, vai lá dar uma voltinha de ônibus. Ela falou plataforma simples aqui. Já assando meu ônibus, é aquele ali, né, Daniela? Daniela, comprou uma balinha ali. Já vai dar três horas da tarde, a gente saiu de casa só... Por quê? Café da manhã. Café da manhã. Tá com fome? Já que não quer bala. Tava dormindo no ônibus, na van. E é isso, olha o tamanho da fila. R$1,00. R$0,00 não, R$0,00. Aqui na frente, né? É, já vai descer, já vai. Senta aí, amo. Já pegamos o ônibus, o que que você acha, Daniel, de você pegar um ônibus e não pagar R$1,00? Eu acho que é o correto, né? Porque é um transporte público. Porque é público, não é prazer em graça. E aqui é um hospital público, em graça, a escola pública, em graça. Mas em outros estados, em outros lugares, então é transporte público, mas é fácil. Então deveria ser transporte privado. Nem eu pensei nisso. É mesmo. Já foi comentado, já foi uma sorte de rodas de amigos intelectuais, de entender que eu queria ver um pouco a palavra em uma portuguesa, e só a real possível. Faz sentido, é verdade. Não sei se ela é no hospital público. Oi? Eu falei pra minha mãe que a gente vai pegar o ônibus daqui, e daqui a pouco ela vai buscar o meu irmão no ponto final da van. Porque não vai dar pra esperar elas, porque a gente já vai com muita vontade. E eles saem de casa só com troféu da manhã. Chegamos, gente! Que difícil! Espera! A porta é pra lá, né? Ou só tem essa porta? Só tem essa porta. que ficou aí? E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí? Cheguei aqui na minha mãe Já estou almoçando Quase que nem deu pra mostrar pra vocês Porque eu já peguei minha comida Já tá aqui quase no final O Daniel tá ali, minha mãe tá aqui Dá oi mãe, tudo bem? E as crianças também estão comendo Minha irmã tá lá na sala E daqui a pouco eu mostro elas pra vocês, gente Eu vou terminar de comer aqui Porque eu acho que eu vou tomar um banho Porque eu tô morrendo de calor Tá calor pra caramba, em todo lugar Até lá no Rio de Janeiro E é isso, gente, bora almoçar Não é que eu queria dar pra fazer pra senhora? Ah, pode É pouquinho, né? Mas com a medida da mãe Eu queria vir de mão vazia É simples Tô falando duas perguntas Já sabe o que é que é, né? Pode abrir? Vamos ver o que é Vamos ver o que é Vamos ver o que é Surpresa Pegou o Daniel O Daniel foi me dar o presente Já sabia o que que era, minha velha Eu fico meia hora pra fazer esse Fechar o plástico direitinho Aí ela quer rasgar em um segundo Eu falo, nossa Fechei o presente com tanto carinho Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Oh, adivinhade Mas com você que me deu hoje, eu vou te dar para você hoje Juliana Eu vou te dar um relógio branco Vai ser uma surpresa Oi? Feche o ônibus Eu acho que você vai É de coração, tá? Para você levantar, tá bom? Muito obrigada Essa é minha irmã Juliana, gente É um pouco envergonhada Saudão novo, saudão da família Obrigada Cadê a Rafaela? Rapinha Toma aqui, rapinha Para você, tá? É pouquinho, mas é de coração, tá? Para você prender o cabelo e botar no braço Tá bom? Essa aqui é minha irmã Rafaela, gente Eu vou te dar o mesmo, toma aí Eu sou o tio, eu não posso te guardar, gente, para o meu nome Socorro Eita Amor, tá riquei Nossa Eu vou comprar, sabia? É? Eita, tá que nem naquele dia que minha mãe comprou um negócio para mim Eita, eu falei que minha mãe comprou um negócio para mim Obrigada Eu acho que eu não vou achar Ela vai amar, né? Eeeeee Obrigada Viu, Branco? Eita, eee? Olha que música Minha mãe me deu um presente Chique, hein? Ela ia me dar amanhã, né? Ela também é ansiosa Vamos ver se já antecipou tudo Obrigada, mãe Aqui tá esse sapato que a gente tirou Tiramos os chinelos Tá o meu chinelo Eu ia comprar um desse Aí minha mãe adivinhou o meu pensamento e comprou Hum Maravilhoso É só para mim, pra ela, né? Tá bom, tudo bem Sofia, é só para mim Facebook Uau, uau Minha mãe me deu um presente Não, o cachorro não pode brincar com a bola, não Por quê? Ele pode morder e furar a bola Não, Daniel Quando a gente tava atacando a bola Quando a gente tava atacando a bola Ele tava pegando a bola O que é isso? Ele não me deu Colônia, desodorante, hidratante Oi? Colônia, desodorante, hidratante Eu ia trazer dois, três macagão que tem lá Que Daniela colocou pra mim, mas não deu em mim Porque eu sou alta Esqueci lá É que é isso? Eee Tem muito pé aí, o pé de forno Dá um beijinho na vovó Agradece Sofia é bem cariosa Deixar ela pulando o seu colo, né? Eee Dá um beijinho na vovó Pede obrigado, vovó Pede? Obrigada De nada E o carrinho Aí, carrinho de pilha O carrinho vai pra frente e vai pra trás Aí, ó Controlezinho Ó o bote do golezinho Amanhã é dia das mães Hoje a gente chegou aqui, foi sábado Era pra chegar cedo, né? Mas a gente se atrasou Acordei cedo E a gente vai passar o dia aqui E amanhã também Tô derretendo Ajuda ela a abrir Ela sabe Logo eu vou ajudar Já resolveu Eita, troca de roupa, boneca Troca de cabelo Troca de roupa Esse aí é um adesivo, eu acho Os modelos A bolsinha, aí troca a roupinha Muito bonitinha aqui, o cabelo Tá vendo? É que nem aquele joguinho que você joga É Eu amei É Bonitinha Todo mundo vê o presente Menos o senhor Os marido Vai ver quando chega a dar dos pais É mesmo Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Fecha, sai Eu acho que a lanterna Não tá funcionando Não, gente Porque eu tô tentando ligar ela E ela não está funcionando Não sei se Como que abre aqui? Fechar aqui Não pode Quem fechou aqui? Deixa eu abrir aqui Tentei abrir aqui Não funciona Não dá não Deixa Quando eu vim aqui Não tinha esse muro Minha mãe fez há pouco tempo Aqui era tudo aberto Tá caindo até um sereno Porque Através da luz Dá pra ver o sereno caindo Olha, eu tô vendo essa luz aqui Tomou um banho? Já tomou banho hoje? Vamos dormir Minha mãe botou o colchãozinho aqui Aqui é o quarto das meninas, né? Tá um gelo aqui O ar, senão ela tá ligada Aí tem essa caminha E Esse colchão que minha mãe botou aqui Aí as crianças vão dormir aqui Não Não Como assim? Vamos dormir aqui Vamos dormir aqui Como assim? Vamos dormir aqui Você vai dormir? Como que vocês Pequenininhos vão dormir aí E eu e o Daniel Grandão Vão dormir nesse colchão pequenininho Vocês acham justo? Acho Porque lá em casa a gente Hoje a gente pode chegar Porque vai trocar E vocês virem aqui A gente tá com frio não, Gui? Não Eu tomei um banho Também Todo mundo tomou um banhozinho Acho que eu vou ajudar antes É O Daniel tá aqui, ó Ó quem tá aqui, o Paulinho Paulinho A gente vê se tá aqui chegou hoje Olha Dá oi, Paulinho Vê esse carro com você aqui Não dá nem pra ver A gente tava vendo filme Vai, vai, dêta aí, mãe Dêta aí, mãe Dêta aí Vai dormir, mamãe aqui? Isso Vamos ver se dá aqui Tudo bom Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Você vai ficar com que espaço? Aqui, ó O nosso espaço Mas você acha que não tá muito espaçoso aí, não? Não É, tá pequenininho Pequenininho Tá descontinho Você acha que ela tá querendo ser esperta, né? Vamos ver Mas esperta tem nada Agora vamos voltar pra realidade, vamos Vem, vem, sai Vai, Daniel O gente tá no rindo de conta aqui, hein? Tá, vamos Não, os pequenos ficam com os pequenos e os adultos ficam com os adultos O que houve? Eita Eu só gosto de trabeceiro grande Sua mãe vai ficar com o trabeceiro pequenininho, humildinho Então paga o Daniel, mãe Aqui, ó Aqui Serve como trabeceiro Não, isso aqui é cobertor, não Toma aí Vem na cara O que que foi? Parou A bagunça Eu durmo aqui Eu durmo aqui Tinha que pra deitar Eu durmo aqui Isso é procurando, Daniel Obrigada por estar aqui Meus amores Passando aqui pra finalizar o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não deu pra filmar muito, né? Porque a gente ficou mais conversando com a minha mãe Aproveitando, né? Porque mal tempo é que a gente não se vê E eu tava morrendo de saudade dela E é isso Botou papo em dia Gente, esse creme da Natura É muito cheiroso Muito, 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 muito cheiroso Gente, eu passei ali na sala Minha mãe sentiu o cheiro lá na cozinha E eu amei Vou ver se eu compro mais E eu vou usar de pouquinho em pouquinho Pra não acabar E, enfim, um beijo Vou tentar gravar um pouquinho amanhã Pra vocês também Porque amanhã é dia das mães E eu sei que vocês amam Tipo de conteúdo assim, né? De evento Dia das mães Natal Ano novo Tudo Eu sei que vocês amam Enfim, um beijo Mando um beijo Valeu, pessoal Boa noite Tchau, gente